Chega de ter tabelas manuais aí no seu computador. Você vai aprender a fazer um recurso de tabela listrada que funciona de forma automatizada. Bora conferir? Vem comigo! Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula daqui da MIV Pro. Eu sou Thiago Terra, o seu professor de Excel. E já começa essa aula deixando o like e se inscrevendo. Ai de você se não fazer isso. Eu vou estar aqui puxando a sua orelha. Faça isso por favor, porque isso ajuda muita gente a continuar produzindo aulas todos os dias para você aqui no nosso canal. Beleza? Bora que conferir. Bom pessoal, aqui eu tenho uma base de dados gigante. Ela tem uma cacetada de colunas, está vendo? E ela também tem, eu acho que tem mil linhas, ou está próximo a isso. Qual que é o problema dela? Você está vendo que ela está bonitinha, está bem formatada. O problema é que ela foi colorida, formatada manualmente. E qual o problema disso? Vou dar algum exemplo aqui para você. Você vê que a ferramenta de filtro está aplicada. Vamos supor que eu quero fazer um filtro por setor. E eu quero setor de tecnologia. Vou dar ok. Qual que é o problema que acabou de ser gerado aqui? O listrado que você teve um suor, um trabalho danado de fazer, foi para o Beleléu. Está vendo? Pelo fato de ter filtrado por tecnologia, ele vai misturando. Outros problemas que você também adquire. Se você clicar aqui e precisar inserir alguma linha, você vê que o listrado foi embora também. Você perdeu o listrado. Se você precisa, por exemplo, replicar essa informação para baixo, para você não precisar digitar manualmente. Ele acabou de replicar a formatação e ferrou com essa planilha. Então você vê que essa planilha, apesar de estar bonitinha, quando você vai utilizar no dia a dia, ela vive desformatando. Então como a gente pode melhorar isso? Eu vou apertar CTRL Z aqui para desfazer. Pronto. Primeiro passo. Se essa planilha já está formatada, a gente vai tirar a formatação dela. Eu vou começar vindo aqui em página inicial e retirando o filtro. Tirei. Agora eu vou dar um clique dentro dela. Vou apertar CTRL T para selecionar a tabela toda. Está vendo? Foi a tela embaixo. Selecionou todas as linhas e todas as colunas. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou vir aqui na borrachinha e vou em limpar formatos. Mas cuidado com esse limpar formatos. Eu vou fazer aqui que ele tem um probleminha que gera dependendo da sua tabela. Vou clicar aqui e ele limpou a formatação. Só que ele limpou também. Aqui, nas colunas de datas, você acabou perdendo a formatação de data. A de moeda você perdeu também. Mas não tem problema. Basta você clicar na coluna aqui, vem aqui em cima e coloca a data abreviada. Beleza? E em valor aprovado, clica aqui e coloca em moeda, contábil, o valor que você quiser. Beleza? Resolvido. Agora que nós temos uma tabela completa aqui, quer dizer, desformatada. Ah, então detalhe também. No meu Excel já estava desativado essa seguinte opção aqui. Linhas de grade. Linhas de grade são essas bordas imaginárias, que são uma linha da grade aqui, que te facilita a visualização. Quando eu vou formatar a minha tabela, eu gosto de vir cá e não exibir e desmarcar essa opção. Porque ela é uma informação que fica poluindo para mim. Tá? Beleza. Agora eu vou apertar Ctrl T para selecionar novamente toda a nossa tabela. Aí você vem cá no inserir tabela. Ó, tem uma ferramenta chamada de tabela. Não é tabela dinâmica. Não confunda as coisas. Tabela, ela vai carregar essa janelinha para mim. No meu caso, minha tabela tem cabeçalhos? Sim, ela tem cabeçalhos. Não tem, ó. Setor, categoria, equipe de vendas, vendedor. Então, basta eu dar OK. Pronto. Agora ele já criou uma tabela com várias cores. E, automaticamente, ele carregou para mim aqui, ó, uma opção chamada Design de tabela. Ela só é exibida quando você está clicado dentro da sua tabela. Se você clicar fora, por exemplo, eu vou clicar aqui em cima, ó. Cliquei aqui em cima nessa célula. Ela sumiu. Vou dar um clique aqui dentro agora. Ela apareceu de novo. Sacou? Então, vem cá. Ela tem várias coisinhas que você pode fazer. Primeira coisa, vamos de novo aplicar aquele filtro lá. Vou clicar aqui, ó, em Setor. Vou desmarcar todos, marcar Tecnologia. Vou dar OK. E olha que legal. Não tem mais aquele problema. Está sempre listrado. Olha que legal. Agora, vou voltar aqui. Vou limpar o filtro. Eu vou adicionar aquelas linhas manualmente. Então, botãozinho direito aqui, ó, Inserir. Está vendo? Eu posso inserindo quantas linhas quiser. Que o listrado vai continuar, tá? Eu vou selecionar essas aqui que eu não quero elas. Eu vou excluir aqui. Vamos supor que você não gostou dessas cores. Thiago, ah, eu trabalho numa empresa que tem uma cor própria. A empresa é amarela, vermelha. Trabalho no Nubank. Aqui tem que ser tudo roxinho por causa do Nubank. Beleza. Vem aqui em Design de Tabela. E vem nos Estilos aqui. Já tem vários estilos prontos para você utilizar. Eu gosto bastante desses aqui, ó. Que eles só colorem o cabeçalho. Todo o resto fica se listrado. Então, eu vou pôr o roxinho em homenagem ao Nubank. Tá? Ah, Thiago, não tem a cor da empresa que eu trabalho. Tudo bem. O que você vai fazer? Escolhe algum modelo. Por exemplo, o verdinho aqui. Você vai clicar nele, ó. Volta nele. Botãozinho direito. Você vai na opção Duplicar. Aí você vai escrever aqui. Vamos supor que vai ser o modelo da Academia Bipro. Então, o nome dele eu vou chamar de Academia Bipro. Então, criei o nome dele aqui. Vou dar OK. O que aconteceu? Vou clicar aqui de novo. Ele acabou de aparecer aqui em Personalizado. Aqui ele já tinha até um antigo aqui já criado. Vou clicar nesse Personalizado. E, OK. Ele é o mesmo verde que eu tinha acabado de aplicar. Mas agora você consegue customizar ele. Então, por exemplo, vou voltar aqui. Botãozinho direito. E vou em Modificar. Essa opção de Modificar não estava disponível antes. Agora eu vou fazer alguma mudança boba, tá? Na tabela inteira, eu vou clicar nela aqui. Vou em Formatar. E eu quero aplicar uma borda na tabela inteira. Então, eu venho aqui em Borda. Vou clicar nesse mais fininho. Vou clicar aqui e aqui. Tá? Em cima e embaixo eu vou deixar. Vou dar OK. E eu vou mudar a cor aqui de cima. A linha de cabeçalho eu vou formatar. Preenchimento. Ela está na verde. Eu vou colocar o azul. Eu vou colocar esse azul aqui. Tá? Mas você poderia escolher qualquer uma dessas cores. Vim mais cores. Escolher. Enfim. Você pode brincar à vontade. Vou dar OK. Vou dar OK. E acabou de mudar a cor. E colocou a bordinha aqui. Tá vendo? Então, você consegue ajustar. Aqui começou o listrado no cinza. Depois tem o branco. Pode começar no branco. Depois ir para o cinza. Você pode fazer o que você quiser. Basta explorar com calma aquelas opções. E para fechar. Duas últimas dicas. Para você que chegou até aqui. Ei, você que usa Excel no trabalho. Você se sente que você está tomando uma batalha constante com Excel. Gráficos que não colaboram. Fórmulas que parecem um enigma. E o pior. Agora tem um tal de Power BI para você aprender também. Mas você nem tem ainda o Excel avançado. Então, você precisa conhecer o Combo Pro Express. Um curso revolucionário 2 em 1. Que vai te tirar do nível 0 absoluto. Até o avançado em Excel e Power BI. Imagine criar não só planilhas e dashboards que impressionam. Mas também ferramentas totalmente automáticas. Para colocar o seu trabalho do dia a dia no piloto automático. Então, você está esperando o quê? Clique agora no link abaixo aqui desse vídeo. E confira todas as informações. Espero lá. Para você que chegou até aqui. Eu quero que você coloque agora nos comentários. Hashtag Bipro até o fim. Porque eu quero conhecer quais são os alunos. E as alunas da Academia Bipro. Que são realmente comprometidos com seus estudos. Por que eu estou falando isso? Porque tem dica legal. Olha só essa coluna de valor aprovada. Vou até clicar nela aqui. E deixar centralizado para ficar mais bonitinho. Aqui em design está. Eu vou descer lá embaixo da minha tabela. Eu vou descer tudo. Descer. Mil e cacetadas linhas. Tá. Agora eu vou em design de tabela. E eu vou clicar nessa opção aqui. Linha de totais. Cliquei. Ele acabou de adicionar uma linha chamada total. Olha que legal. Onde eu posso pegar qualquer coluna. Por exemplo, a coluna do valor aprovado. Clicar aqui. Escolher o cálculo da soma. Por exemplo, ele automaticamente fez uma soma para mim. Eu posso vir, por exemplo, na coluna. Qualquer coluna, né? Eu vou pegar a coluna do setor aqui, ó. E fazer o de vendedor. E fazer uma contagem. Então, aqui eu tenho mil vendedores. Na verdade, não é mil vendedores diferentes, né? Eu tenho um total de mil linhas preenchidas. Então, deu mil e quarenta e oito. E mais uma última coisa. Essa nossa tabela, eu vou clicar aqui em cima. E eu vou inserir linhas em branco aqui em cima, ó. Inserir e vou inserir mais uma. Você pode habilitar filtros dinâmicos. Olha que legal. Olha o presente que eu estou te dando por ter ficado até o final dessa aula. Aqui no Design de Tabela, tem um carinha chamado inserir segmentação de dados. Vou clicar nele. E ele acabou de carregar para a gente todas as colunas da nossa tabela. Vou escolher algumas delas. Por exemplo, unidade filial. A coluna de mês. E status da compra. Pode ser. Vou dar ok. Olha que legal. Ele carregou essas caixinhas aqui para a gente. Onde eu posso colocar elas aqui, ó. Está vendo que ela ainda não cabe aqui em cima? Pois bem. Aqui eu tenho quatro unidades. Quatro filiais, né? Aqui agora, com a segmentação selecionada, carrega um menu novo chamado segmentação. Que ele também tem suas próprias cores. Que você consegue customizar. Tá? Eu vou deixar que está aqui. E em colunas, eu vou colocar quatro. Está vendo, ó. Ele começa com uma coluna. Uma, duas, três, quatro. Que aí eu estico ele para a direita. E olha que legal. Gente, olha que foda. Foda demais esse negócio. Olha só. Vou esticar mais. Aumentar um pouquinho para baixo. E pronto. Tem como você tirar isso aqui. Tem como você fazer várias customizações que vale a pena você explorar. Mas olha que legal. Ah, não. Deixa eu terminar. Eu vou tirar o mês. Eu acho que ficou demais. Eu vou deixar só esses aqui. Vou colocar o número quatro aqui também. Para essa. Vou aumentar ela. Deixar ela grandinha aqui. E eu vou puxar ela aqui em cima. Pois bem. Olha que maneiro. O que que... Beleza, Thiago. O que que é isso? Olha que legal. Se eu clicar em Copacabana, ele automaticamente aplicou um filtro para mim. Copacabana aprovado. Ele acabou de filtrar para mim. Né, ó. Copacabana aprovado. Estorno. Filtrou para mim. Está vendo? Status, estorno, Copacabana. Recusado. Em aberto. Aprovado. Savasse. Mudei a filial. Eu quero ver. Leblon aprovado. Então, essa segmentação de dados são ferramentas de filtro dinâmicas que você pode utilizar para deixar a sua tabela muito mais dinâmica. Agora, vamos combinar uma coisa. Nunca mais. Nunca mais você vai manualmente colorir as suas tabelas. Pelo amor de Deus. Não faz isso. Olha o quanto de funcionalidade que você ganhou apenas ao utilizar o recurso de tabela. Eu fico por aqui. Até a próxima aula. Um abraço e valeu. Um abraço e valeu.